E aí, olá Liliana, como é que estás? Tudo bem? Tudo contigo. Também. Olha, estou a ligar para ti para saber como é que tens passado estes dias, nessa situação de quarentena, como é que tens estado? Não tem sido fácil, mas é uma coisa que temos que fazer, né? É, um bocadinho distante, mas bem, quase rápido. E o que tens feito? O que é que costumas fazer agora, aí em casa? Agora, basicamente, não tenho feito nada, porque já estávamos de férias, da escola, mas às vezes brinco assim, pego as cartas, mas brinco... Não, agora tens de proteger, sabes que têm momentos difíceis, tenho que cuidar, eu e a minha família estamos a cuidar uns dos outros, e temos que ser agentes públicos. Mas esperar que eu passe rápido. Vai passar, é emenda positiva, agora é emenda positiva. A tua família tem tentado bem também? Tenta. Isso é que é preciso. Então vá, tchau tchau, fica bem.